e beleza galera do youtube aqui é o henrique pereira do canal ricky games trazendo o terceiro episódio da série minebrox opus perdão da série obscura eu confundi meu deus do céu que bosta hein que bosta henrique cara eu to aqui na minha casinha né não dá de dormir né you can only sleep ou sei lá o que bem galera então mudei aqui de mundo neto no mundo novo mas eu tô esperando minhas coisas que crescer a vamos pegar aqui um bambu a gente precisa caraca vai tudo aqui vai servir muito então a gente já vai tipo sair minerando né aqui não cresceu nada tem um lobo aqui mas eu não vou tomar ele porque ele vai querer tipo vai ficar com fome e etc bem então vamos ver o que que temos aqui a gente precisa fazer no máximo cara assim um balde né vamos fazer um balde pra gente minerar isso aí e caçando água né água cara porque mesmo água água precisa é que maldito desgraçado velho morre carinha tava me dando dano pegar aqui uns três carvão né carvão que é importante então a gente não pode sair aí gastando bem pegar aqui esse aqui cara porque a gente precisa de dima né pra já fazer outras conquistas conquistas né então bota aqui pra gente será que dá de fazer ficar fui lá não sei cara não sei vamos começar a minerar por aqui ó nessa casinha tô avistando um de um ferro ali um ferro caramba velho cara tem uma clá clatera aqui cara muito grande eu não posso morrer né opa tem um enderman pode ser nosso primeiro enderman o nosso primeiro enderman galera o primeiro enderman de e eu tô vendo ali uns pau de monstro nosso primeiro enderman de 50 a gente vai cara eu vou morrer aqui leg velho que leg mano matei o primeiro enderman mano tá um leg 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 volta pra casa henrique cara eu jurei que eu ia morrer mano legor meu deus meu deus maldito tá dentro da minha casa tampa aqui caraca velho peraí vamos ver aqui no tê ah não matamos ainda não matamos ainda não não matamos ainda não galera informação errada eu preciso comer pra aí matar o primeiro enderman aí fica faltando 49 né caraca tinha dois velho aqui não tem nada não mano tinha dois enderman velho eu vacilei mas o leg não ajudou eu cara o leg mano eu tô abaixando pra cá tá dando leg ó caraca mas tem uma coisa ali tem uma coisa ali vamos subir caraca velho já pega aqui as coisas é ele vai 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 obaaaaaa o primeiro enderman galera o primeiro enderman vei falta agora 49 vei são 50 endermans que eu tenho que matar Caraca, velho, falta ainda muito Mano, essa picareta tá uma bosta E meu boneco tá mais ainda uma bosta Uma coisa aqui, pra não nascer mal nenhum bob Lembrando que tem duas dugens especiais, né Então vamos ver qual é essa Caraca É a dugem de experiência, galera Achamos a dugem de experiência, velho, achamos Mano do céu Não, tá GG agora, galera Não, mano, tá bom demais Vamos ver quanto é que vai dar de experiência Então, mais uma missão concluída, velho Mais uma Porque é achar a dugem de experiência E achamos, velho, e achamos Coloca ela aqui 27 de experiência Tá bom demais, velho, tá bom demais Mas, enfim Eu preciso de água, galera, pra poder Onde é que eu vou achar água? Vamos Vamos minerar por aqui Vamos buscar água, né Caraca, onde é que vai ter água por aqui, velho Não, velho, depois dessa daí Eu não preciso mais nem pegar nada, né Ah, eu quero água Eu quero água e não tem pra cá, não Tem lava pra cá, né Mano do céu, bonequinho Vai lá, Steve Steve, você é um Um sortudo, cara Achamos a dugem de experiência Mas, caraca, a gente com a morte A gente não pode morrer Porque é hardcore Essa série é hardcore Série de obscura é hardcore, tá ligado? Então a gente não pode nem morrer, cara Então pra aqui Não tá de noite, então Caraca, velho Tô escutando Alguma coisinha Vamos, vamos descer bem aqui, velho Vamos Vamos descer aqui Descer aqui Caraca, aqui é muito escuro, velho Muito Escureceu demais, velho Mas tem água pra cá Boa Tem água pra cá E um esqueleto Boa, boa, boa Boa, o episódio hoje vai ser Curto, eu acho, né Porque a gente... Boa, velho Caraca, ó esse Boa Mano do céu Caraca Sem Pegar um pouquinho de água Boa, Henrique Boa Pegar os objetos aqui do escrito Ah Mano do céu Vamos subir, né Deixa essas tochas aí Parece que bem ali Eu vi uma duja, cara Mas Eu acho que é outra duja, né Bem, mas é muita coisa Que nós temos que fazer As dujas são A duja basicamente São um nível fácil, né A duja é Um nível fácil Então As dujas são Um nível fácil Mas a gente tem que fazer Outras coisas Matar 50 endermen, cara Eu não vou Mano, vai demorar Mas A gente já matamos O primeiro O primeiro dessa série, cara O primeiro da série, velho Nós matamos Tá muito escuro Cresce, maldita Mano, tá muito escuro Então Sai aqui Botando tocha A gente também tem que Minerar diamante Fazer também A nossa armadura De dima, velho Então Te liga que tá complicado O negócio, né Tá complicado Cara A gente já pega aqui Nossas coisas Opa Um olho do nero Será que ele vai dar Pra coisa boa Cadê ele Um olho do nero, meu Cara, eu já tô com fome Isso não é bom, velho Não é bom Então A gente vai Tipo Cara Eu vou deixar pro próximo episódio A plantação de cenoura Tá ok Vamos guardar a nossa As nossas experiências Ver aqui Caramba Mais uma missão Desculpa Mais uma missão cumprida Dormir aqui Pronto Dormir É Tipo Deixa eu ver Tem um 10 aqui Com 15 25 Já dá de ficar Full Iron, né Já dá de ficar Full Iron É Já dá sim Então É galera Próximo episódio De obscuro A gente já vai fazer A plantação de cenoura Né E também Ficar full Iron Né A gente já tem 25 Irons É E no episódio aí Galera Que bom A gente pegamos aí A chama A dugem de experiência E a gente ali Quando mata um esqueleto Possivelmente Deu de ver Uma dugem também Que eu acho Que é a dugem De ovo de monstro Né Que é pra gente Spawnar e matar os monstros Possivelmente aí Que a gente Que não pode Spawnar aqui É A gente ainda Falta fazer Portal do Né Pegar obsidian Essas cores Minerar Minerar Essas paradas aí Opa Mais um Antes de acabar Galera O segundo Enderman O segundo Enderman Caraca Pera galera O segundo Enderman Aí vai ficar faltando Aí vai ficar faltando 48 48 48 Caraca Matando Matamos Veio Falta 48 Enderman Pra gente Concluir Concluir A missão Bem galera Então Espero que vocês tenham gostado Desculpa o ruidinho aí Mas o meu microfone É um headphone Barato Não é bom Mas O dinheiro que vem do youtube Se Deus quiser Eu vou Jogar ele Financiar ele Todo E comprar aí Um headset De qualidade Pra gente não poder Passar esses vexando Mas então Enfim Tchau Tchau Até o próximo episódio Obscuro Será o quarto episódio E Se Deus quiser Tomara que o Nada no Manebrox Some meus mundos Porque cara É um saco Quando some os mundos Você vai fazer tudo de novo É muito foda Mas lembrando Até o próximo Terça-feira Porque segunda-feira Eu não posso Caraca Eu tenho educação física Treino do beatsock Da escola Reforço de biologia Cara É muita coisa Em cima Então eu acho que Terça é bom Tchau tchau E até o próximo Episódio de Obscuro